Maneiras de reduzir a inflamação. A melhor forma de reduzir a inflamação no corpo é diminuir a ingestão dos alimentos pró-inflamatórios e aumentar a ingestão dos alimentos anti-inflamatórios. Além disso, o consumo equilibrado dos alimentos com ômega 6 e ômega 3 auxiliam o controle da inflamação. O balanço adequado de consumo é para cada 1 grama de gordura do grupo de ômega 6 deveríamos ingerir 1 grama de gordura do grupo ômega 3. Porém, estudos mostram que a população ocidental tem consumido muito mais. A proporção de consumo nesse grupo tem sido de 16 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Quando ocorre o desequilíbrio na alimentação é o consumo excessivo de alimentos pró-inflamatórios. O corpo não consegue converter as calorias ingeridas em energia de maneira eficaz. Dessa maneira, o consumo de alimentos anti-inflamatórios ajuda na melhora da capacidade de funcionamento ideal para o organismo, diminuindo o amarzenamento de gordura e auxiliando na perda de peso. Não praticar atividade física pode aumentar a presença de substâncias que causam a inflamação no nosso corpo e ainda diminuir as defesas antioxidantes que auxiliam na desinflamação do corpo. Consequentemente, o sedentarismo acaba piorando a inflamação. A lactose e o glúten apresentam potenciais alergênicos e são considerados responsáveis pelo processo inflamatório. Porém, a exclusão deve ser avaliada individualmente. A retirada total deve ser indicada apenas para pessoas que apresentam sensibilidade a eles. Caso contrário, o consumo moderado e equilibrado é superindicado. A 4 Folhas trabalha com o melhor ômega 3 e o melhor crio do mercado. Acesse o nosso site www.viva4folhas.com.br e comece o quanto antes combatendo as inflamações do seu corpo.